Olá, queridos alunos do Colégio Militar, eu sou a professora Cláudia Luz e eu vou dar início à nossa aula de revisão para a primeira AR. O conteúdo é o conteúdo relacionado ao primeiro trimestre, que é a sequência didática 1, o processo de desenvolvimento do mundo capitalista, a sequência didática 2, que é a ordem bipolar e a guerra fria, e a sequência didática 3, que é a ordem geopolítica e econômica da atualidade. Esses conteúdos foram ministrados ao longo do primeiro trimestre e eu quero que vocês foquem na aula de revisão de hoje. Os nossos professores da equipe de geografia do terceiro ano é o Coronel Dorian, eu, Cláudia Luz, e o professor Enio. Bom, dando início à sequência didática número 1, nós vamos partir da segunda fase do capitalismo, no seu processo de evolução, e identificar aqui as revoluções industriais. No material didático, nós trabalhamos com três revoluções industriais. A primeira revolução industrial, da segunda metade do século XVIII até a segunda metade do século XIX, a segunda revolução industrial, a partir da segunda metade do século XIX, a terceira a partir do século XX. A quarta revolução industrial, nós colocamos aqui em uma cor diferenciada, porque ela, no nosso material didático, ela equivale a um desdobramento da terceira revolução industrial. As principais características da primeira revolução industrial é a passagem da manufatura e do trabalho artesanal industrial e agrícola para a maquinofatura, que é a introdução da máquina no processo de produção. Inicialmente na Inglaterra, Europa, e depois ela se expande para a Europa Ocidental e Estados Unidos. Isso dá origem também à política econômica liberal, ou liberalismo econômico. O uso de máquinas é a característica bem marcante. Isso fez com que houvesse um aumento da produção, ela passa de artesanal para industrial e a predominância do trabalho assalariado. Os fatores locacionais são aqueles relacionados à localização das indústrias. Elas passaram a se localizar próximo à fonte energética e à matéria-prima. As máquinas a vapor, elas eram movidas à principal fonte energética da época, que era o carvão mineral. E isso inicialmente pela indústria têxtil, para a produção de tecidos, e também a metalurgia. A siderurgia, ela já vai ser mais para o final da primeira revolução e ela vai se desenvolver predominantemente na segunda fase da revolução industrial, onde predominam indústria química, elétrica, ligadas aqui à principal fonte energética. E a siderurgia, ela passa a se desenvolver para a produção do aço. A principal fonte energética dessa fase é o petróleo, e isso vai alavancar aqui o avanço dos meios de transporte e comunicação também nessa segunda fase da revolução industrial. Também vai dar origem aos modelos produtivos, inicialmente no século XIX, finalzinho, lá do século XIX, o taylorismo, depois o fordismo e também vai passar a existir uma reivindicação da classe trabalhadora por meio do surgimento dos sindicatos. No século XX, após a Segunda Guerra Mundial, nós damos início ao processo que vai levar à terceira revolução industrial, que se efetiva na década de 70, após a crise do petróleo. O meio técnico, científico e informacional vai se desenvolver a partir dessa terceira revolução industrial. A primeira dá origem ao meio técnico e essa segunda e terceira revolução industrial, principalmente a terceira, vai dar origem a esse meio técnico, científico e informacional. A invenção do computador marca essa fase, o surgimento da internet, principalmente na década de 70, que é o embrião, a ARPANET é o embrião, na década de 70, ao que hoje nós conhecemos como internet, e as redes materiais e imateriais a partir dessa terceira revolução industrial, que vai favorecer a interligação do espaço geográfico por meio de redes, redes de transporte, redes de comunicação, a própria internet vai se desenvolver e vai fazer com que o mundo todo passe a ser interligado por essas redes produtivas. O modelo produtivo dessa fase é o modelo toyotista e, mais tarde, no desdobramento, ali na quarta revolução industrial, o modelo produtivo volvista. Novas fontes de energia, como a nuclear e as energias, as fontes consideradas alternativas, como solar e eólica, só que continua sendo a principal mola de fonte energética do mundo, é o petróleo ainda. Os avanços tecnológicos dessa fase, que principalmente aqui o sistema de comunicação e a informática, os setores de biotecnologia, genética, agricultura informatizada, os meios de transporte, a robótica, vocês podem ver que os avanços dos meios de comunicação e produção, eles vão ocorrer em todos os setores produtivos. E esse desdobramento da terceira revolução industrial, que é identificada como a quarta revolução industrial, ou indústria 4.0, ela vai fazer com que o processo produtivo passe a ocorrer atrelado a tecnologias de ponta e com grande produtividade. Algumas marcas dessa fase aqui, a partir dessa indústria 4.0, que ela vai se desenvolver mais no século XXI, principalmente a partir da década de 2000, mas a partir de 2011 em diante, principalmente, ela é marcada aqui pelas atividades de inteligência artificial, cibernética, avanços quânticos, carros elétricos, a energia elétrica aí como uma, despontando como uma das principais fontes energéticas, e as startups, que são aquelas empresas de inovação na área tecnológica. Para chamar atenção aqui a respeito da terceira revolução industrial, para essa prova, eu quero que vocês saibam caracterizar que essa revolução, ela significou uma revolução técnico-científico-informacional, ela inicia lá na Segunda Guerra Mundial, mas ela se intensificou a partir dos anos 70 e 80, e as características relacionadas a essa revolução, as mudanças aceleradas, os avanços tecnológicos, que passam a alterar o ritmo da produção, ela vai passar a ser mais flexível, é o que é chamado de ciclo da eletrônica, o surgimento da internet e do computador pessoal, ele passa a ser bem visível a partir da década de 90, do século XX, a robótica, principalmente presente nas empresas automobilísticas, e aí a gente pode chamar a atenção do toyotismo no Japão, a partir da década de 70, os avanços tecnológicos, a maior rapidez no processo de informação, e nas redes materiais e imateriais, elas aceleraram o ritmo de transportes, e passaram a diminuir o tempo e as distâncias entre os pontos no espaço. Então, destacando aqui novamente as novas tecnologias de informação e as redes digitais. Isso vai influenciar tanto na produção, quanto na organização do espaço e do trabalho, com o objetivo de reduzir os custos e produtos mais acessíveis em todos os pontos do espaço, que é o que marca o que a gente conhece como globalização econômica, a mundialização da economia. A partir do processo de industrialização, nós vamos ter uma organização das empresas do processo produtivo. E vamos... o taylorismo deu início a isso no século XIX, mas o fordismo, que é conhecido como acumulação rígida, por conta das suas características. Ele foi fortemente influenciado pelas ideias tayloristas. Henry Ford, ele usou essa forma de produção fabril nas suas empresas, nas empresas Ford. E aqui nós chamamos atenção para a produção em série ou produção em massa, que passa, existe, que marcou o modelo fordista de organização da produção. Algumas características desse modelo de organização da produção é a padronização e estandardização da produção, a distribuição das tarefas, que é o que leva ao que a gente conhece como especialização do trabalho. Isso vai fazer com que essas ideias que inicialmente ocorreram no taylorismo, elas vão ser viabilizadas por Ford a partir da inserção da esteira na cadeia produtiva, que isso marcou as linhas de montagem do fordismo. E é uma das principais heranças desse modelo de organização da produção até hoje no capitalismo. O outro modelo de organização da produção que a gente vai precisar caracterizar para essa prova de recuperação é o modelo pós-fordista, conhecido como toyotismo ou acumulação flexível, que foi aplicado nas empresas toyotas no Japão a partir da década de 70. As premissas desse modelo de organização, a gente destacou aqui em negrito algumas características, mas a aceleração do ciclo de renovação dos produtos, os produtos eles passam a durar cada vez menos, então a aceleração desse ciclo de renovação, a produção ou acumulação conhecida como flexível, que ela vai variar de acordo com a demanda, a maior rapidez nesse processo de produção também, ou a produção com hora marcada, que é a produção just-in-time, é uma marca desse modelo de organização da produção. O trabalhador passa a realizar múltiplas funções, por ele ser um trabalhador mais qualificado, ele acompanha todos os processos da produção, a produção ela não visa uma estocagem muito elevada, então é uma estocagem reduzida, muitas vezes o estoque ele tende a ser um estoque zero, por isso que é um estoque inexistente ou bem reduzido, e um desses motivos é que a acumulação ela é chamada de acumulação flexível, os produtos eles são adequados à necessidade do consumo, e isso é possível por conta do elevado grau de automatização desse modelo produtivo. Já o volvismo ele surge mais ou menos na mesma época do toyotismo, mas ele vai ocorrer mais nos países nórdicos da Europa, e é denominado por volvismo porque ele se desenvolveu na indústria de automóveis Volvo na Suécia. As principais características desse modelo de organização da produção é que o trabalhador ele também, assim como o toyotismo, ele está inserido em todos os processos da linha de montagem, ele tem uma participação nos lucros, é permitida a presença de sindicatos dentro das indústrias, o elevado nível de qualificação do profissional que trabalha na indústria, que adota o modelo produtivo volvista, ele precisa ter uma elevada qualificação, e para isso é feito uma aprendizagem e treinamento contínuo, e isso contribui para esse aperfeiçoamento da mão de obra. E outra marca desse modelo produtivo é a possibilidade de o trabalhador, ele trabalhar por demanda, e ele pode adequar a sua jornada de trabalho, inclusive realizando tarefas a partir da sua casa, que é o que a gente caracterizou como o homework. Também devido à industrialização, nós vamos ter, além do surgimento dos modelos de organização da produção capitalista, o surgimento das políticas econômicas relacionadas a uma caracterização mais diferenciada do que foi na primeira fase do capitalismo, lá na fase mercantil. A partir da segunda fase, que é a fase industrial, vai surgir a política liberalista ou liberalismo econômico. E a principal característica ou marca dessa política econômica é a não intervenção estatal, que defende, no plano econômico, o direito à propriedade privada, a livre iniciativa e o livre comércio, a livre concorrência e o mercado autorregulável, que é o que Adam Smith chamava de mão invisível do mercado. Adam Smith é o pai do liberalismo econômico, e ele vai fazer com que essa mão invisível, ou as ideias liberalistas, elas fossem favoráveis à livre ação das forças do mercado, que é o laissez-faire, que isso simboliza que o liberalismo econômico, na versão mais pura de capitalismo, de que o mercado deve funcionar livremente, que é o que a gente identificou aqui como o mercado autorregulável. Isso dá, inclusive, início àquelas leis de mercado, que é a lei da oferta e da procura e da livre concorrência. Outra política econômica adotada a partir da crise do liberalismo econômico foi a política keynesiana, ou keynesianismo. Ela é uma política que defende a intervenção estatal na economia, ela foi adotada após a crise de 1929. Ela defendia, com base nas ideias do John Keynes, que era um economista inglês, ela defendia a intervenção do Estado na economia para evitar crises de superprodução futuras, como foi a crise de 1929. E também defendia o aumento dos gastos públicos como um mecanismo de estimular o crescimento econômico, por meio de obras públicas e geração de emprego, para melhorar e tentar superar a crise de 1929. Nos Estados Unidos, essas medidas keynesianas ficaram conhecidas como New Deal, a partir de 1933 até 1939. Isso foi fundamental para a recuperação da economia norte-americana e, na Europa, o estado de bem-estar social. Com a crise do petróleo, na década de 70, o keynesianismo vai entrar em crise e, a partir da década de 70, a política econômica que passa a ser adotada é a política neoliberal. O neoliberalismo é conhecido também como uma política de Estado mínimo. O neoliberalismo é baseado em o que a gente chama de pilares do neoliberalismo, que são as privatizações, a abertura econômica e a flexibilização da produção e do trabalho. E isso tudo com o objetivo de reduzir custos e barreiras dos fluxos globais de mercadorias e capitais e proporcionado pela abertura econômica e financeira. Isso vai ter reflexo tanto na produção quanto na forma de organização do espaço. A DIT, que é a Divisão Internacional do Trabalho, que surgiu lá no início do processo de evolução do capitalismo, ela vai evoluir ao longo das etapas do capitalismo ou fases. E o que interessa para essa nossa prova de recuperação é vocês saberem caracterizar o que a gente chama de nova DIT, que ela passa a ocorrer ainda no capitalismo financeiro após a Segunda Guerra Mundial. No começo do século XX, ainda a gente tinha características de DIT clássica entre o centro, que eram os países desenvolvidos e industrializados, e a periferia, que eram os países subdesenvolvidos e não industrializados. E a relação de trocas, principalmente os países subdesenvolvidos e não industrializados, enviando para o centro os seus produtos primários, como produtos agrícolas, minerais e fósseis. E o centro do capitalismo, que eram os países desenvolvidos, eles tinham vantagem nesse processo de troca de mercadorias, porque eles enviavam os produtos industrializados e capitais de investimento e alguns empréstimos. O que muda com a nova DIT? Nós vamos continuar tendo o centro, como os países desenvolvidos, enviando seus produtos industrializados com tecnologia mais avançada, e eles passam a enviar mais capitais na forma de empréstimos, investimentos produtivos e especulativos e tecnologia de ponta. Então, produtos com maior valor agregado. Nós vamos ter intensificação do processo de globalização e na periferia, além da DIT clássica, nós vamos ter o grupo de países da periferia, alguns deles passando a se industrializar. E aí eles passam a enviar produtos primários e produtos industrializados. Além disso, os capitais na forma de juros, royalties e lucros. Vamos ver aqui como que isso se deu. Nesse slide, nós podemos ver essa distribuição aí dos países centrais que fabricam e exportam produtos com tecnologia maior, tecnologia de ponta. Então, eles têm maior valor agregado nos seus produtos, eles têm uma valorização maior. E aqui a gente colocou alguns países para exemplificar, principalmente os países do grupo dos sete, que são os mais ricos do mundo. Os países chamados de semiperiféricos ou emergentes são aqueles que se industrializaram após a Segunda Guerra Mundial, com industrialização tardia. E eles formam um grupo muito diversificado. O que eu quero chamar a atenção aqui é para a exportação. Eles continuam exportando produtos primários, agrícolas, matérias-primas e commodities, na sua pauta de exportação, com principais produtos. Mas eles também passam a diversificar essa pauta de exportação e passam a produzir e exportar produtos industrializados. Só que com baixa ou média tecnologia. Por isso que os produtos exportados por esse grupo de países são produtos com menor valor agregado. As commodities são matérias-primas que correspondem a matérias-primas primárias e que podem ser negociadas no mercado de ações. E as cotações das commodities, que são a base de exportação dos países da periferia, elas são fixadas pelos países ricos ou países centrais. E isso faz com que os produtos desse grupo de países sofram o que a gente chama de deteriorização dos termos de troca. Exemplos de países desse grupo, o Brasil. O Brasil faz parte do BRICS, junto com a Rússia, a Índia e a África do Sul. O México, os tigres asiáticos, no extremo oriente, a Argentina, que junto com o Brasil forma o bloco conhecido como o Mercosul. E os países periféricos, chamando a atenção aqui que tanto os países semi-periféricos emergentes como os países periféricos, eles formam o grupo de países subdesenvolvidos. E estão na periferia do capitalismo mundial. Mas qual é a diferença dos periféricos para os semi-periféricos ou emergentes? É que esse grupo aqui, ele continua fornecendo apenas produtos primários. Quem são eles? Grande parte dos países asiáticos, exceto os que eu citei ali, no grupo anterior, grande parte dos países latino-americanos e a maioria dos países africanos. Bom, agora aqui nós vamos começar a caracterizar a ordem bipolar, que é a nossa sequência didática 2. É importante vocês saberem caracterizar essa ordem bipolar, que ela corresponde à divisão política e econômica mundial. O mundo passa a ser dividido em dois polos. Um polo capitalista, que é formado pelos países ocidentais, eles adotaram o modelo econômico, o socioeconômico de produção capitalista e o polo emergente, o líder desse grupo de países, é os Estados Unidos. O outro polo formado pelos países do bloco oriental, que era liderado pela União Soviética, e eles passaram a adotar o modelo econômico adotado pela União Soviética, que foi o modelo socialista. Então, o que marca a ordem bipolar é essa divisão do mundo em dois polos, o que dá origem a esse conflito ideológico e bélico conhecido como conflito oeste-leste. Então, é uma disputa, na verdade, por áreas de influência durante o período que durou essa ordem bipolar, que vai do final da Segunda Guerra Mundial até o início dos anos 90. Aqui a representação dessa ordem bipolar após a Segunda Guerra, o bloco capitalista, onde o líder é os Estados Unidos. O centro do capitalismo nesse período é correspondente aos Estados Unidos, Canadá, Europa Ocidental, na Oceania, aqui, Austrália e Nova Zelândia e o Japão. A sua principal área de influência é a América Latina, a maior parte da África, o Oriente Médio e Sul e Sudeste da Ásia. Já o bloco socialista, liderado pela União Soviética, ele era composto pela parte leste da Europa, a Europa Oriental, principalmente os países que passaram a ser satélites da União Soviética na Europa Oriental. A China, como um bloco secundário, porque ela não se alinhou ao socialismo soviético. Na América, Cuba e alguns países que passaram a ser países satélites da União Soviética, como eu já falei, aqui na Europa Oriental, os países que adotaram o socialismo. Mongólia, a China, apesar de ter adotado o socialismo, não se alinhou ao socialismo soviético. E na África, Angola e Moçambique. Dentro dessa ordem bipolar, nós tivemos um período denominado de Guerra Fria, que é um período de tensão e de disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética. Esse período vai de 1947 até o início dos anos 90. e é um período de disputa e tensão, não só restrito a um tipo de disputa, mas ele foi um período de tensão e disputa geopolítica, socioeconômica, ideológica, bélico. E esse período ocorre após a Segunda Guerra Mundial. Essa disputa era entre Estados Unidos e União Soviética, os seus respectivos aliados. e o que eu quero chamar a atenção aqui é que não ocorreu conflito armado direto entre os polos hegemônicos da ordem bipolar, mas ocorreu uma série de conflitos armados no mundo. Essa disputa, então, como já foi falado, é entre o bloco capitalista, que passa a ser denominado como bloco ocidental, por conta daquele conflito oeste-leste que eu falei para vocês no slide anterior, e o bloco oriental, que corresponde aos países que liderados pela União Soviética adotaram o socialismo. E isso vai também fazer com que ocorresse essa forte disputa por áreas de influência que, para manter essa expansão ou essa manutenção das áreas de disputa, foram criadas alianças militares do bloco capitalista, a organização do Tratado Atlântico Norte, OTAN, e o Pacto de Varsóvia, que era o bloco ou aliança militar do lado socialista. Uma característica que marcou bastante essa disputa foi a corrida armamentista e aeroespacial. Por isso que a gente diz que o conflito oeste-leste, ele é um conflito bélico e ideológico. Para manter as áreas de influência econômica, já que houve divisão, cada bloco adotou um sistema socioeconômico de produção, a partir dos Estados Unidos, foi idealizado o Plano Marshall, que era um plano de reconstrução e financiamento para a Europa após a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E o Comecon foi a resposta dos países influenciados pela União Soviética, que era um plano de cooperação econômica entre a União Soviética e os países que eram satélites dela. Essas expressões aqui, com a existência pacífica, equilíbrio de terror e o conflito oeste-leste, marcaram essa disputa que ocorreu entre os dois blocos ao longo do período conhecido como Guerra Fria. Aqui a gente representou alguns dos principais focos de tensão internacional, principalmente no período pós-segunda guerra até a década de 70. Aqui estão representados, não são os únicos focos de tensão que ocorreram no mundo nesse período, mas aqui tem alguns dos principais focos de tensão durante a Guerra Fria e a ordem bipolar. Como, por exemplo, a crise dos mísseis, que gerou o bloqueio a Cuba. Essa crise dos mísseis, ela quase levou a uma terceira guerra mundial, a Primavera de Praga, que foi um processo de manifestação dentro da Tchecoslováquia e foi reprimido pela União Soviética. O bloqueio a Berlim no final da década de 40, esse bloqueio, esse conflito aí, esse bloqueio a Berlim, ele vai intensificar as diferenças e disputas entre Berlim Oriental e Ocidental e leva à construção do Muro de Berlim em 61. Então, no leste europeu, nós tivemos vários conflitos, os principais aqui é o da Tchecoslováquia, o de Berlim e Hungria na década de 50. No Oriente Médio, conflitos relacionados à Turquia. A Turquia, junto, também foi uma das causas de conflitos com a Grécia. o conflito do Vietnã, a Guerra do Vietnã, na qual os Estados Unidos participaram diretamente, mas não foi um confronto que ocorreu diretamente entre os dois líderes da Guerra Fria, por isso que, apesar dos Estados Unidos terem participado, isso não configura um conflito direto com a União Soviética. e a Guerra da Coreia, que até hoje ela não acabou oficialmente. Foi declarado o cessar-fogo, o armistício, mas não foi declarado o fim da Guerra da Coreia. Então, se manteve aí a divisão da Coreia do Norte socialista e a Coreia do Sul capitalista. Alguns símbolos da Guerra Fria. A geopolítica europeia após a Segunda Guerra Mundial, antes mesmo de acabar a Segunda Guerra Mundial, os líderes, os aliados do capitalismo na Europa Ocidental, eles se reuniram na Península da Crimeia e eles definiram como que ficaria a geopolítica da Europa após a Segunda Guerra Mundial. E foi definido que passaria a ser dividida a Europa, ainda não existia a denominação de cortina de ferro. A cortina de ferro, essa expressão, ela passa a ser usada a partir da década de 50 por conta de um discurso do primeiro-ministro da Inglaterra na época e que ele se referiu a essa divisão rígida entre a Europa Ocidental capitalista e Oriental socialista, como se tivesse uma cortina de ferro bloqueando as relações entre o Ocidente capitalista e o Oriente socialista. Portanto, a cortina de ferro passa a ser um dos símbolos da Guerra Fria. Mas o que foi essa cortina de ferro? Foi uma linha de fronteira estratégica e ideológica, ela representa uma barreira geopolítica e tinha o objetivo de dividir a Europa ocidental capitalista dos países da Europa oriental socialista que estavam sob influência da União Soviética no leste europeu. Aqui nesse mapa, eu quero aproveitar para chamar a atenção que ela divide também a Alemanha, mas ela não divide a cidade de Berlim. E essas bolinhas verdes aqui pela legenda, vocês podem ver que são os países que aderiram ao Plano Marshall e os países que aderiram ao... que não aderiram ao Plano Marshall dentro da Europa Oriental, identificados aqui pela... pelo Triângulo e no leste europeu eram países satélites da União Soviética que ficaram proibidos de receber ajuda dos Estados Unidos. Continuando aqui em relação à geopolítica da Europa após a Segunda Guerra Mundial, a divisão da Alemanha e da cidade de Berlim, essa divisão é considerada fronteira estratégica, a divisão da Alemanha já mostrei no mapa anterior que foi realizado pela linha da cortina de ferro e Berlim mais tarde pelo Muro de Berlim, mas essa divisão ela ocorreu na Conferência de Potsen logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, isso define a divisão da Alemanha, mas mais tarde com o acirramento das disputas e diferenças, a República Federativa Alemã passa a representar a Alemanha capitalista ocidental e a República Democrática Alemã socialista passa a representar a Alemanha oriental, aqui representada no mapa. A linha que dividia, que mais tarde passa a ser denominada de cortina de ferro, que não dividia a cidade de Berlim, a cidade de Berlim ela ficou dentro da Alemanha oriental. Aqui aumentando um pouco a escala para vocês poderem visualizar, Berlim ocidental capitalista e Berlim oriental socialista dentro da Alemanha oriental. Tanto a divisão da Alemanha quanto a divisão da cidade de Berlim elas passam a ser símbolos da Guerra Fria, como já falei. O muro de Berlim, apesar de ser construído só em 61, pelo lado oriental, ele representou de forma física a divisão rígida que ocorreu entre Berlim oriental socialista e Berlim ocidental capitalista. O muro de Berlim foi construído com o objetivo de barrar o fluxo migratório que estava ocorrendo de Berlim oriental em direção a Berlim ocidental. Bom, chegamos aqui ao período de transição da ordem bipolar para a multipolar. Isso levou à queda do socialismo, à crise no bloco socialista e à queda do muro de Berlim que marcou o início dessa transição. A queda do muro de Berlim ocorreu no finalzinho da década de 80, em 89, simbolizou o fim da Guerra Fria porque o muro de Berlim era um dos símbolos da Guerra Fria e, por conta disso, depois da queda do muro de Berlim ocorreu a reunificação da Alemanha em 1990. Quais as causas dessa crise no bloco socialista? Principalmente a insatisfação da sociedade com os governos autoritários, a restrição de direitos civis, a pouca liberdade de expressão, o direito de ir e vir, a insatisfação com a crise econômica, com a questão política e o surgimento de vários movimentos de oposição. Os primeiros sinais se manifestaram na Alemanha oriental e nos países da Cortina de Ferro, no leste europeu. E as principais consequências foi a queda do muro de Berlim, a reunificação da Alemanha e a abertura das fronteiras no leste europeu. isso levou ao fim da Ordem Bipolar e o surgimento de uma nova Ordem Mundial, que é a nossa sequência didática 3. A representação aqui do mundo bipolar, o mundo bipolar pós-segunda guerra mundial, que é aquela divisão em dois polos, os polos hegemônicos, que foram estabelecidos a partir de um padrão de poder bélico, o que quer dizer isso? e quem tinha mais armas tinha mais poder nesse período. E isso, a disputa por áreas de influência, ela vai fazer com que ocorra esse conflito oeste-leste, que é um conflito bélico ideológico por conta do padrão de poder. Já o que surge no lugar com a crise do mundo bipolar, o que surge é uma nova ordem mundial, que é caracterizada pelo mundo multipolar, pós-guerra fria, os polos hegemônicos desse mundo multipolar, eles foram estabelecidos a partir do padrão de poder que passa a predominar, que é o padrão de poder econômico, quem é mais rico é mais poderoso a partir da nova ordem mundial, e o antigo conflito leste-oeste vai ser substituído pelo conflito norte, constituído pelos países ricos, e o sul, que passa a ser constituído pelo que é caracterizado como o mundo pobre, ou periferia do capitalismo, a partir de um critério socioeconômico, tanto o conflito leste-oeste quanto o norte-sul não são critérios geográficos, são conflitos, o conflito oeste-leste é um conflito bélico, ideológico, e o conflito norte-sul é um conflito socioeconômico. Aqui a representação do mundo multipolar, a tríade de poder, que é os Estados Unidos, a sua área de influência principal, que é o continente americano, na Europa ocidental, a União Europeia, representada pelo país mais rico, que é a Europa, a sua área de influência, que é não só a Europa ocidental, mas a Europa oriental e a África, o Japão, cuja área de influência é principalmente as áreas adjacentes mais parte da Oceania, a Rússia, a China, não entram como áreas de influência do Japão, mas sim, eles são representados aqui no mapa como polos emergentes, o número 1, a Rússia, o número 2, a China, e o número 3, o Oriente Médio. Caracterizando esse mundo multipolar pós-Guerra Fria, eu já falei um pouquinho no slide anterior, ele surgiu a partir da dissolução da União Soviética e o fim da ordem bipolar a partir de 1991, o padrão de poder passa a ser o econômico, os polos hegemônicos, a tríade de poder formada pelos Estados Unidos, que é atualmente ainda a principal potência econômica, mas ela continua sendo uma potência política e militar. Na Europa, a União Europeia, o destaque é a Alemanha por ser o país mais rico, mas nós temos outros países de destaque, a Inglaterra que aparece em vermelho porque ela saiu da União Europeia. E o Japão, que no campo econômico, ele ocupa uma condição de potência mundial, apesar da China ter ultrapassado o seu PNB. E a China, ela teve um grande crescimento econômico a partir da década de 70, ela é uma grande potência mundial, mas ela ainda não faz parte aqui dessa tríade de poder porque isso é uma classificação capitalista e a China ainda adota o socialismo na sua parte política e social, apesar de ter uma economia de mercado, principalmente nas suas zonas econômicas especiais. E atualmente ocorre uma grande disputa entre Estados Unidos e China no campo econômico. E com isso a gente conclui aqui a nossa aula de revisão para recuperação, foquem bastante nesses assuntos que nós tratamos aqui na aula de revisão porque eles estarão presentes na prova de recuperação de vocês que será amanhã, dia 26, sexta-feira e verifiquem o horário lá e estejam preparados. Boa sorte para vocês! e aí O que é isso?